o seguinte achou que eu ia responder o merlin nesse áudio achou errado não beleza vamos lá continuar aqui senhoras e senhores amigos e amigas e não tão amigos e não tão amigos assim sejam todos bem-vindos a mais um áudio aqui no canal sem neurose que trouxe provavelmente vai ficar um bom tempo sendo só de áudio tá porque como eu disse né eu não posso gravar em casa que minha esposa ontem eu consegui uma exceção eu ia né ter aquela exceção que eu ia fazer a live porém o meu computador não deu certo então e foi uma exceção né que foi um dia muito especial mas não deu certo então eu gravei o vídeo hoje de manhã e é para esse áudio que eu vou responder alguns questionamentos algumas coisas estão sendo faladas que ainda né fica tensa é tensa isso então eu vou esclarecer alguns pontos que talvez tenham ficado algumas dúvidas beleza principalmente né tem uma galera falando que eu estou que eu defendi né que só a palavra da mulher é condena aí eu peço né para galera falar tá tá quando que eu falei isso aí a galera ah não você deu a entender isso tá beleza quando que eu de entender isso porque eu não consigo entender cara onde eu de entender isso beleza porque lá no primeiro vídeo que eu fiz eu tava eu voltei cara sem brincadeira eu voltei eu fui assistir lá dessa série aí dessas duas semanas que a gente tá nessa discussão lá no primeiro vídeo é a palavra da mulher bêbada né das mulheres bêbadas uma coisa assim que eu fiz lembrando uma coisa tá quem tá puxando o debate não sou eu porque eu só estou me defendendo tá lembrando que quando alguém me cita no vídeo aí falando que eu falei coisas que eu não falei aí eu tenho que responder né meu amigo sinto muito mas eu vou ter que responder então não sou eu tô puxando a discussão a outra coisa quando eu falo discussão ou debate eu não estou falando briga tá porque para mim eu acho super de boa para mim eu sou super contente tá ligado eu gosto muito de de fazer esses debates por exemplo hoje o palpiteiro apesar de estar discordando de mim ele mandou os links que eu achei muito interessante é de ler e e é assim cara o conhecimento vai aumentando eu acho bem legal tá é como eu disse né na minha no meu debate lá que eu tive com o médico que está tendo ou para cuidar da bike valeu é no debate que eu tava tendo com o merlin por exemplo que é eu tive que ir atrás de é de como eu faço artigos acadêmicos né para ver o que que eles estão falando a respeito da palavra da vítima no caso de estupro e eu achei bem legal isso entendeu então eu tive que entrar no google academia e digitar lá e achar alguns artigos o artigo maluco tem a a tese né que é uma tese de conclusão de de curso né a tese de conclusão de curso faz assim tcc é o tcc do maluco tem 70 páginas tem tem 70 páginas beleza mas eu vou ler né fazer o que o droga esqueci de uma coisa é beleza vamos continuar aqui o cara até fiquei desnorteado agora já tava indo para o lugar errado e a beleza eu parei a tá no tcc do maluco ao vento aumentou bastante agora então foi mal se ficar muito vento aí mas eu vou eu não vou parar não eu vou continuar aqui beleza continuando aqui então vamos lá então é um tcc bem interessante que eu achei tem muita coisa lá legal a respeito de teoria da prova cara teoria da prova é da hora mas beleza vamos continuar então como eu disse esses debates é estão aumentando meu conhecimento cara então eu gosto tá eu não tô falando não tô reclamando não eu reclamo das inverdades mas do debate em si isso eu não reclamo não tá então eu tô achando bem legal mas vamos lá então tem uma galera falando que eu defendo que só a palavra da vítima vale como prova quer dizer condena não é questão que vale como prova que a palavra da vítima vale como prova o que que eles estão falando é que eu defendo que condena aí eu falo tá quando que eu falei isso aí a galera fala assim ah você dá a entender isso beleza tá só que aí eu falo tá não tô falando isso aí a galera fica assim ah mas você falou isso aí eu falei não mas eu não falei ah você deu a entender tá você entendeu errado capricho e para juntar como prova do que eu estou falando eu quero que vocês vão lá no vídeo que eu fiz a respeito da mulher bêbada tá onde eu vou falar tal que a palavra da vítima aí lá eu explico porque né que eu acredito que a palavra da vítima deve valer né explico isso aí no próximo vídeo onde eu falo que eu respondo o araú e o marinho jefferson né onde eu esclareço os pontos que eles levantaram tem uma parte que eu tô falando dar ou talvez essa parte ficou confusa fui reassistir porém mais uma vez eu fui bem claro naquele vídeo tá se vocês não entenderam aí o problema não é meu tá ligado tá faltando interpretação de texto aí pra vocês aí vamos lá né é eu falei né que quando for confrontado a palavra da vítima tá aí o o juiz vai colher o depoimento dela eu falei mais ou menos isso e sim aí eu falei e sim o réu não tiver uma contraprova ele tem que se ferrar eu falei isso beleza só que assim as vezes eu acho que é porque eu sou mais grosso mas a galera não entendeu eu não falei ó presta atenção o juiz vai colher o o depoimento da vítima aí vamos voltar lá no no vídeo lá do túlio viana o que que o túlio viana fala a palavra da vítima condena desde que ela esteja acompanhada que ela seja coerente se a palavra da vítima for coerente ela vai condenar ponto final entendeu é isso que eu tô vivendo é isso que eu defendo e foi isso que o túlio falou e aí o que acontece cabe ao réu dar uma explicação muito muito boa normalmente o crime de estupro é comprovado pela palavra da vítima desde que evidentemente essa palavra da vítima esteja coerente com as demais provas coletadas nos autos então vai se ouvir a vítima vai se ouvir o réu buscando aí incoerências na narrativa do réu é isso que eu tô defendendo até agora e aí as caras falam assim ah você não tá defendendo isso não volta lá no no vídeo que eu falei volta lá tem outra coisa também volta lá no nesse vídeo da mulher bêbada e acha o comentário do ai caraca eu esqueci o nome do rapaz eu vou colocar aqui na tela então nessa parte não vai ser só o áudio vai estar aí na tela o nome do rapaz aonde eu dou o exemplo do uber né que eu falo que a mulher estava bêbada aí que apontou no carro lá tava dormindo quando ela acordou o uber tava com as mãos nas partes íntimas dela aí eu falei que o cara se ferrou né o cara foi condenado eu não sei se o cara foi preso isso aí eu não sei eu sei que o cara se ferrou aí vamos lá o cara entendeu o seguinte ah só a palavra da mulher condenou não não foi isso que aconteceu cara foi pego o depoimento dela no aplicativo do uber fica a minutagem da da corrida foi notado que na minutagem da corrida é tava um tempo ali a mais que não deveria ter então tudo isso corrobora o que? o depoimento da mulher então como o depoimento dela era coerente o cara se ferrou tá ligado? e é isso que eu defendo é isso que eu defendo aí você fala assim ah então vamos voltar aqui então vamos voltar não é só a palavra da vítima entendeu? você precisa todo do conjunto e aí eu tô falando toda hora pega a palavra da vítima tem o conjunto probatório aí sim tem a condenação entendeu? e eu tô falando isso cara e a galera ainda fica falando que eu tô defendendo que só a palavra da vítima condena mesmo todos os vídeos não todos não vai eu não cheguei todos os vídeos foi só quando vocês começaram a me acusar disso que eu comecei a falar mas vamos lá mais uma vez tá? eu não estou falando que só a palavra da vítima condena beleza? a palavra da vítima tem o conjunto probatório aí se o cara não tiver uma boa contraprova ele vai se ferrar é esse o ponto beleza? e é isso que acontece e é isso que o Túlio lá falou o Túlio Viana falou isso no vídeo dele cara e eu mostrei no meu vídeo aí que a galera tá comentando que eu tô falando que eu defendo que é só a palavra condena ai cara difícil viu difícil então é isso aí galera valeu eu espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida cara mas fala assim na dúvida tá? olha você quis dizer isso? ah tá eu entendi isso então por favor ah tá legal já que você esclareceu isso legal beleza entendeu? é simples não adianta ficar falando ah você defende isso você defende aquilo porque aí meu irmão você só vai conseguir me deixar bravo só isso beleza valeu hashtag perde isso aí não adianta ficar